Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Namastê. Bom, neste nosso último módulo deste seminário sobre a chegada da Era da Luz, agora nós vamos realmente discutir, nós vamos debater o tema principal. Nós nos preparamos todas essas três aulas discutindo o conceito de Era das Trevas e vamos entender por que projetos planetários, qual a necessidade de projetos planetários na superfície densa da matéria passar por um período de luz. A pergunta seria, por que não vai todo mundo para o astral? Por que não morre todo mundo, vai todo mundo para o astral e já se liberta todo mundo dessa experiência densa da matéria? Qual a necessidade de nós vivermos um período na matéria sobre outras condições, sobre outras regras? Esse é o segredo das coisas. Então, vamos tentar entender. O ser humano tem uma necessidade ainda muito grande de experimentar situações na matéria. Por exemplo, num projeto planetário onde nós experimentamos apenas as trevas durante muito tempo na matéria, como seria experimentar a luz na matéria? Entendeu? Então, por isso que os projetos planetários, eles sempre reservam para o seu final de ciclo uma mudança, uma alternância entre o período de consciência nas trevas e o período de consciência na luz, mesmo estando na matéria. O espírito, a partir do momento que ele vai assumindo a sua consciência verdadeira, ou seja, estado de luz, significa estar consciente, totalmente consciente daquilo que você é, da sua natureza espiritual. e iluminar-se significa tomar consciência de toda a nossa experiência planetária aqui nesse mundo e no universo como um todo. Toda a nossa jornada em outros mundos nos quais já passamos para viver experiências para a nossa consciência espiritual. Então, isso significa luz. Então, vamos lá, vamos conversar, deixa eu deixar a minha gatinha aqui, que não abandona a gente nem por nada. Né? Né, Lilica? Vamos lá, Tiquinha. Vamos. Então, vamos tentar entender, né? O que, então, o que é a era da luz? Pode deixar o giz molhar aqui. Era da luz. Era da luz significa o acordar do Espírito de trevas profundas. É engraçado, né? Eu indiquei para vocês aí, para todo mundo do nosso grupo, quem já assistiu o filme sobre a vida de Divaldo, né? Do Divaldo. Tinha lá um espírito perturbador que o acompanhava desde criança, né? E qual que era a natureza desse espírito? Esse espírito, segundo, próprio de conta, há 400 anos atrás, eles tinham tido uma desavença, vamos assim dizer. que levou ao suicídio, né? Ou esse espírito. E por 400 anos, esse espírito ficou com ódio, com raiva, perseguindo. É bastante tempo que eu falo assim, bastante tempo. O próprio Divaldo não entendia, porque, pô, foi 400 anos, cara, você está aí, né? Você está aí de mim, me enchendo o saco ainda, né? Me entendendo, eu estou assim, me sentindo. Então, é muito importante que vocês entendam que espíritos umbralinos, espíritos numbral, podem passar muito tempo, mas muito tempo sem despertar. Mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, não significa que você morreu, já está na luz, cara. Depende do que você vivenciou aqui. Quantos traumas você vivenciou, quantos ódios você não gerou, quantos carmas, e, entre a vez, não aconteceu na sua jornada nesse planeta. Então, esse espírito precisa reencarnar, ele precisa passar por mais experiências, às vezes densa, para reavaliar esse processo de aprendizado, esse processo de amor interno e muito mais. Ok? Muito bem. Então, o pronostal sabe trabalhar com o espírito, sabe trabalhar com as reencarnações e tudo mais. E ele passava a vida inteira infernizando a vida do Divaldo. Infernizando a vida do Divaldo. E o Divaldo tentando convencer ele, tentando convencer que ele ia fazer um esforço para aprender a amá-lo, esse encosto. Aprender a amar o encosto, aprender a amar o perturbador. Tentar entender que ele pedia perdão para o espírito, que ele tinha feito coisa errada lá atrás. Ele tinha consciência disso. O espírito não perdoava de jeito nenhum. Ele ficava enchendo, sabe, que ele falava, eu quero ver a tua vida se ferrar, eu quero ver você sofrer na sua vida, eu vou fazer dar tudo errado na sua vida. Quase leva ao suicídio. Chegou uma hora que ele tentou suicídio por lá da ponta por influência do espírito. Mas outra igreja de espírito não deixou ele fazer isso. Entendeu? Então, o ódio e tudo isso se movimenta por muito tempo. Você veja esse espírito, mesmo depois de morto, durante muito tempo não tinha noção do que é buscar a luz, do que é acordar. Certo? Do que é um planeta, do que é uma galáctea, do que é tudo que estava acontecendo. Então, por isso, é muito importante que vocês entendam o que é de verdade para um ser espiritual entrar na luz. Se tornar o que nós chamamos de um iluminado. Então, às vezes é importante para o espírito ele despertar para essa dimensão aqui em vida. por exemplo, o que é um Divaldo? É um desperto. Entendeu? Então, no caso desse médium, é muito importante vocês entenderem o Divaldo. O médium é um desperto. porém, porém, durante toda a vida do Divaldo, ele levava umas putas duras dos espíritos. Por quê? Porque desperto não significa exatamente sábio. o fato de você ser um médium perfeito, de você ver espíritos, conversar com os espíritos, isso não significa que você entendeu astrofísica, entendeu música, entendeu matemática, entendeu engenharia, entendeu galáxia, o universo. Saca? É, o começo, a minha mediunidade é a mesma coisa. quando eu comecei, eu sempre fui chamado de lagarto pelos espíritos, porque era um ser rastejante, sabe, eu era considerado um espírito rastejante na superfície desse mundo. Entendeu? Então não significa que você se torna um médium e a partir dali você já é óh, cara, não, aí começa o seu despertar, começa o seu treinamento que é feito pelos espíritos, que é feito pelos guias espirituais. Então, é muito importante isso, tá? Muito importante, muito importante. Então, então se houver a consciência do espírito, o despertar, aí você pode ser considerado o indivíduo que está a caminho da iluminação. Porque veja bem, óh, deixa eu explicar uma coisa, qualquer um de nós, depois da morte, nós vamos ficar vendo espírito, dialogando com o espírito e vendo espírito. Isso não leva a gente a iluminação. Você também entendeu? Então o fato, se eu acordar aqui, se você acordar aqui, se você começar a ver os espíritos aqui, simplesmente na sua vida, vai ser mais gente que você está entendendo, Interagindo. Aí você fala, ah, mas eu vou procurar os seres de luz, né, professor? Né? Tudo bem, por que você não procura agora, acordado, no jeito que você está aí? Tem muitos mestres aqui no Brasil, tem muitos professores de matemática, muitos professores de física, muitos professores de música. Por que você não procura o conhecimento já? Você não precisa procurar o conhecimento com os espíritos, necessariamente. Quantos mestres acordados nós não tivemos, entre nós, Yogananda, tivemos, né, Chico e tal, esse pessoal todo escreveu milhares de livros, centenas de livros aí. Nós temos que estudar, nós temos que aprender, não precisa ver espírito. Se você ver espírito, o espírito vai chegar para você e vai falar assim, vai estudar. É isso que o espírito vai falar, vai estudar, lê aquele livro, estude primeiro. Né? O próprio Divaldo tomou uma ferrada, porque ele era jovem, devia ter o quê? Uns 18, 19 anos. E ele foi convidado para fazer uma palestra no Recife. Ele nunca tinha feito uma palestra, foi a primeira dele. Ele chegou lá, deu um branco, não saia nada. Ele ficou na frente do público, deu um branco. Aí, o que aconteceu? O Humberto de Campos, que é um espírito, que era um poeta brasileiro, chegou do lado dele e falou, se concentre, que eu vou fazer a palestra através de você. Não é por sua causa, não, mas em respeito ao público, que está aqui, que veio para ouvir. Não. aí ele concentrou e o Humberto de Campos começou a falar, deu a palestra inteira. Aí ele sofreu uma ferrada, falou, se você tem que estudar, você não adianta, você não está aqui para ser um papagaio. Só para repetir o que os outros falam, você está entendendo? Repetir o que o espírito fala. Você tem que estudar, você tem que estudar doutrina, você tem que ter conhecimento, você tem que dar sabedoria para ser um bom médium. não é simplesmente ser um papagaio. Deu uma dúvida, cara. Aí o cara também vai estudar, vai buscar conhecimento, você tem que entender? Não é só ser médium, porque o médium é o seguinte, ele fecha os olhos, incorpora, faz tudo o que tem que fazer, agora que ele acorda, ele não lembra de nada do que aconteceu. Então não aprendeu nada, ele não aprendeu nada com toda a mensagem, com toda aquela coisa que aconteceu, a não ser que ele faça uma gravação depois. E estude, e aprenda, mas o contexto em si, às vezes o médium não vivencia. Então, é muito importante você diferenciar sábio, iluminado de um médium. Então, na verdade, o médium, presta atenção, é o início da sabedoria. É o início, não é o fim. A maior parte das vezes, sabe como é que o plano espiritual faz? ele inverte esse processo. Ele inverte esse processo. E faz o seguinte, eles fazem a sabedoria, depois o médium. vocês estão entendendo? Então, o indivíduo passa, sendo um grande mestre, estudando, ensinando, um professor, e lá na frente, no final do processo, abre a mediunidade. Você está entendendo? É como se fosse o florescer de todo um plantio que foi feito durante a vida. ao despertar, ao acordar, a esse ser, você pode chamar de um início de uma iluminação. Isso realmente é estar na luz. Não é só abrir o seu chacra, você está entendendo? e você vê e dialogar com o espírito que vai te levar ao conhecimento. Porque adianta eu, Laércio, dialogar com Albert Einstein. Se a hora que ele começar a colocar as equações, eu não entendo porra nenhuma o que ele está fazendo. Você tem que estudar toda uma matemática para entender o que o Wolf está falando. Certo? É a mesma coisa. Você tem que ter um processo de preparação, você tem que ter um processo de estudo, você tem um processo de conhecimento. Isso é importante. O que você tem que ter